Olá, eu sou René Viana, sou seminarista e missionário aqui da Comunidade Canção Nova e estamos juntos aí participando dessa série A Bíblia Foi Escrita Para Você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você também pode me acompanhar aí pelo Instagram, arroba René Viana CN. Este ano a Igreja do Brasil trouxe para nós a proposta de estudarmos no mês da Bíblia a Carta aos Efésios. Por isso que a Canção Nova traz para esta série A Bíblia Foi Escrita Para Você, a proposta de meditarmos um pouco naquilo que a Carta nos propõe, que somos filhos da luz. Então, baseado neste tema, nós somos chamados a percorrer esses 30 dias aí, meditando sobre esta carta e entendermos que nós somos chamados a sermos filhos da luz e como os filhos da luz nós devemos nos portar no mundo. Mais uma vez nós somos chamados a meditar na Palavra de Deus, ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós e acolhermos de coração aberto. Por isso nós vamos começar esse momento de meditação rezando, nos apresentando ao Senhor e dizendo que nós estamos de coração disponível aquilo que o Senhor tem a falar a nós neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração para ouvirmos esta palavra, esta palavra que vai ser meditada, esta palavra que vai ser pregada para nós. e que o Teu Espírito Santo possa também ir preparando o nosso coração. Porque o mesmo Espírito que fala pelo pregador é o mesmo Espírito também que prepara o nosso coração. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor venha sobre cada um de nós, seja aí na situação, no ambiente que nós estivermos agora, ouvindo da forma em que estamos ouvindo, que o Senhor recaia sobre nós e prepare o nosso coração. para que a palavra semeada possa encontrar frutos, frutos de vida eterna na nossa vida e na nossa alma. Para meditarmos no dia de hoje, nós somos chamados a pegar o capítulo 5, da carta aos Efésios, versículo 15 até o versículo 20, que diz assim para nós, São Paulo já está caminhando para a conclusão da carta aos Efésios. Nós estamos aí no capítulo 5, a carta acaba aí no capítulo 6. E agora São Paulo está nos exortando a vivermos e a procedermos como verdadeiros cristãos. Nós somos chamados a ter atitudes de alguém que conheceu Jesus Cristo. E aí por isso que São Paulo diz para nós assim, Todos nós um dia já ouvimos a palavra de Deus. Todos nós um dia entendemos algumas coisas da palavra de Deus. Nós ouvimos uma pregação, acompanhamos aí um momento de oração, participamos de um encontro, fomos na Santa Missa e ouvimos a palavra que estava sendo professada ali, proclamada naquele momento da humilha também. Nós ouvimos a palavra de Deus. Nós não podemos dizer que nós somos ingênuos, insensatos. A palavra de Deus que nós escutamos, ela muitas vezes também nos impõe uma maneira de proceder. Nós não podemos um dia nos deparar com Jesus e dizer assim, Senhor, eu não sabia disso. Porque algumas coisas nós já sabemos. E algumas coisas nós já ouvimos. E é isso que São Paulo está falando para essa comunidade. E ao falar para essa comunidade, hoje ele também fala isso para nós. Nós não podemos agir como pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E se espera de nós uma vida nova. Se espera de nós uma atitude nova. Se espera de nós uma vida nova no mundo. Nós não somos chamados a estar apartados do mundo. Existem vocações específicas para isso. Mas a nossa vocação e aquilo que Deus nos chamou a viver, seja como leigo, seja como religioso, seja como um consagrado, Ele nos chama a viver no mundo a experiência de testemunharmos a Jesus Cristo. Nós somos chamados a estar em um ambiente de trabalho, nós somos chamados a estar na nossa casa, na nossa família e vivermos a experiência de sermos ali cristãos. E que a nossa maneira de proceder faça com que todas as outras pessoas ao nosso redor percebam que nós somos diferentes. Que nós agimos de uma forma diferente. Porque nós não agimos segundo a mentalidade do mundo, mas nós agimos segundo a palavra de Deus. O termômetro da vida de um cristão é a palavra. É aquilo que o Senhor nos disse, é aquilo que o Senhor nos ensinou. É aquilo que a fé da igreja nos ensina a viver. Esse é o verdadeiro termômetro. E se engana aquele que acha que a palavra de Deus sempre vai encontrar um ambiente favorável para que ela possa ser vivida. O próprio São Paulo diz no versículo 16 do capítulo 5 que nós lemos agora há pouco. Que bem aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. São Paulo escreveu isso lá no início do cristianismo. Já se passaram séculos e séculos. E naquele tempo ele dizia, estes dias são maus. Se nós olharmos para o mundo de hoje, nós vamos dizer muito mais que São Paulo. Os nossos dias são maus. Nós estamos em situações, em ambientes em que nós muitas vezes não podemos nem falar o nome de Cristo mais. Nós nem sempre podemos professar mais a fé como nós professávamos antes. Existem lugares que nós precisamos esconder ali o nosso sinal. que precisamos colocar no bolso ali, porque muitas vezes nós não podemos ser reconhecidos como cristãos. Se nós muitas vezes não vivemos isso, existem muitos dos nossos irmãos que vivem isso. Não só aqui no Brasil, mas em tantos outros países. Já vivem essa perseguição. Parece que a palavra de Cristo, parece que o nome de Cristo está se tornando um nome intolerante no nosso meio. Nem todo mundo está mais atento à voz de Deus. Nem todo mundo está atento àquilo que Cristo tem a dizer. Basta a gente perceber que existem pessoas escolhendo pelo próprio inimigo de Deus. Existem pessoas vivendo e escolhendo realidades que não condizem com a palavra de Deus e sabem que não condizem com a palavra de Deus. Mas mesmo assim resolvem escolher desta forma. Mesmo assim resolvem escolher desse jeito. Mesmo assim resolvem viver desse jeito, desta forma. Eles estão vivendo segundo a mentalidade do mundo. E nós não somos chamados a viver isso. Nós não somos chamados a viver desta forma. É importante nós percebermos que se nós estivermos esperando o lugar favorável, o tempo favorável para professarmos a nossa fé em Jesus Cristo, nem sempre nós vamos encontrar. Se nós formos pegar a história de vida de todos os santos, se nós formos pegar a história de vida da igreja, nesses dois milênios que se passaram, nós vamos ver, nem sempre o ambiente era favorável para que a palavra de Deus florescesse. Mas mesmo no ambiente que não era favorável, a palavra de Deus frutificava. Ela gerava vida. Ela gerava vida nova ao ser proclamada, ao ser anunciada. Verdadeiros cristãos incomodam. Verdadeiros cristãos não são bem aceitos, porque eles vivem a radicalidade da palavra de Deus. Existem ambientes e lugares em que a palavra não entra mais, mas que a nossa vida precisa entrar. E a nossa vida precisa ser essa palavra encarnada. Essa palavra que ganha vida. Essa palavra que ganha sabor e que dá sabor às nossas lutas diárias. Por isso, se os dias estão maus, se está difícil até mesmo dentro da sua casa professar a sua fé em Jesus Cristo, se o seu filho e a sua filha hoje não conseguem mais ouvir você falar de Jesus Cristo, ou se acha careta da sua parte falar de Jesus Cristo, continue falando de Jesus Cristo e continue testemunhando Ele. muito mais do que com as suas palavras, com a sua vida, com atitudes de verdadeiros cristãos, com atitudes de pessoas que são comprometidas com a palavra que escutam. Volto lá no início desse versículo 15 que a gente ouviu. Nós somos pessoas que ouviram a palavra de Deus e precisamos agir como pessoas que ouvem a palavra de Deus. Você pode me perguntar, é fácil? Não é fácil. Mas justamente porque não é fácil, São Paulo já nos dá o remédio. Justamente São Paulo já nos apresenta a forma, o jeito, a maneira de proceder, que nos ajuda a viver dessa forma, diz o versículo 17. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Está aí o grande segredo. Se você quer ser um bom cristão lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua família, no seu grupo de amigos, no ambiente que você está, seja radical. Mas para ser radical, você precisa se comprometer com o Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito. Sem uma vida cheia do Espírito, nós não conseguimos ir para a frente. Sem uma vida cheia do Espírito, nós não conseguimos testemunhar Jesus Cristo nos ambientes em que nós estamos. Nós precisamos ter a coragem de dizer, vem Espírito Santo. Eu não sou capaz. Porque todas as vezes que nós pedimos o Espírito Santo, nós reconhecemos que nós não somos capazes e que sozinho nós não conseguimos. Por isso nós pedimos que Ele venha sobre nós. Essa série que você está acompanhando, ela tem um nome chamado A Bíblia foi escrita para você. Este nome é o titulozinho de alguns livrinhos, pequenos livrinhos, né? Uns pequenos anotações do nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib. Ele mais do que nunca nos ensinou a vivermos uma vida cheia do Espírito. E nós podemos dizer que se existe um legado que o Padre Jonas nos ensinou, a nós que somos Canção Nova e ao povo de Deus, é vivermos uma vida no Espírito. Porque o Espírito nos prepara para os dias maus. O Espírito nos prepara para vivermos bem a Palavra de Deus. E é isso que eu quero pedir sobre mim e sobre você neste dia. Que o Espírito Santo venha sobre nós e que o Espírito Santo recaia sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos batize no teu Espírito. Que o Senhor derrame sobre nós esse Espírito Santo e nos dê a ousadia, a parresia, a intrepidez de sermos cristãos aonde o Senhor nos plantou, aonde o Senhor nos colocou. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos cheios do Espírito Santo. Existe uma poção do teu Espírito para nós neste dia. Existe uma graça especial do teu Espírito sobre nós. E nós queremos, Senhor, testemunhar esta graça. Nós queremos acolher esta graça. E nós queremos ser cheios do Espírito Santo. A exemplo daquele homem que escreveu esta palavra, daquele homem que escreveu este livro da Sagrada Escritura, São Paulo. Um homem cheio do Espírito. Mas é exemplo também do Padre Jonas, que sobre acreditar, que sobre olhar para a frente. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos cheios do Espírito Santo. Dá-nos a graça de sermos inundados pela presença do céu, pela presença do Espírito que nos faz não temer os dias maus, mas viver como verdadeiros cristãos, aonde o Senhor nos chama e aonde o Senhor nos coloca para vivermos. Amém. 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 Amém.